E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje vou falar de um assunto aí que muita gente já comentou no meu canal, nos meus vídeos aí, né? Que é sobre a CG quando ela está ruim de partida, né? Muita gente já falou que, relatou aí que a moto está ruim de partida, muitas vezes a moto só pega no tranco, enfim, está bem ruim mesmo, não consegue dar partida na moto, né? E aí o pessoal me pediu dicas já e tudo mais, então hoje eu vou fazer esse vídeo pra falar um pouco sobre isso, também dar alguma dica pra vocês aí que pode ser que te ajude, tá? Bom, vamos começar, quero lembrar antes de vocês que a minha moto, galera, não é ruim de partida, tá? A minha moto está boa, eu estou fazendo esse vídeo aqui pra dar uma dica pra vocês que estão com a moto ruim de partida, tá? Então, essa minha moto que não tem um problema, graças a Deus, é questão de partida aí, é a moto que sempre ela pega bem, tá? Muitas vezes pega de primeira, às vezes não pega de primeira, mas pega de segunda, tipo, às vezes está meio frio e tal, mas ela sempre pega bem, tá? Então, não tenho problema com a minha moto nesse quesito, tá? Então, vamos lá. Se sua moto está ruim de partida, provavelmente, né? Com certeza, ela vai ter algum problema. Mas a gente já vai checar nisso aí, vou primeiro dar uma dica pra vocês aí, que eu acho que é mais importante, tá? Então, vamos lá. Até aqui no canal eu já fiz um vídeo falando sobre o afogador da CG, tá? Na verdade, não só dessa, né? Várias motos carburadas tem, acho que a maioria, acho que todas as motos carburadas tem, tá? É o afogador, provavelmente todas as motos tem, que é carburada, tá? Agora, as injetadas não tem, beleza? Mas se você tem uma moto igual a essa aqui, ela vai ter, né? Provavelmente ela vai ter essa alavanca aqui, ó, tá vendo? Essa alavanquinha aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é o afogador. Eu até fiz um vídeo já, já faz um tempinho, falando, né, sobre a torneira, essa torneirinha do combustível aqui, como que funciona, como usar, né? E também fiz sobre o afogador, né? Lá no vídeo eu falo dos dois. Então, se você quiser saber mais detalhado sobre a torneirinha e o afogador, vai ter um vídeo aí na descrição, tá? Vou deixar o link na descrição pra vocês, pra vocês assistirem lá, beleza? Vale a pena você assistir se você tem dúvida sobre essas duas coisas, tá? Então, se sua moto tá ruim de partida, né? Às vezes a moto de manhã cedo não quer pegar e tudo mais, tenta puxar o afogador dela, tá? Aí você puxa o afogador aqui, né? Acelera um pouco, dá a partida e quando a moto pegar, ou se não, solta o acelerador. Primeiro, antes de soltar o acelerador, você vai vir aqui, ó, no caso, vai tá pra cima, né? Você vai dar a partida, acelerando. Antes de você acelerar, você vem aqui, ó, e abaixa, tá? Depois que você abaixar, aí você pode soltar o acelerador, mas antes não. Então, tem um vídeo aí, lá no vídeo eu mostro certinho pra vocês como é que faz, tá? Pra vocês usarem o afogador. Então, vamos lá assistir, beleza? Então, essa aí é a principal dica. Não tem, tipo, muita coisa pra fazer, se a moto tiver ruim de pegar. Essa minha moto aqui, galera, esses dias atrás eu viajei, tá? Então, ela ficou, acho que uma semana parada, seis dias. E aí, quando eu voltei, ela demorou um pouquinho pra pegar. Tive que dar, acho que umas, é, tive que dar pedal nela umas quatro vezes, mais ou menos. Umas três, quatro vezes até ela pegar, tá? Aí, no caso, se você deixar a sua moto muito tempo parado, né? Tipo assim, seis dias, um mês inteiro parado, né? Aí, quando você for a partida nela, provavelmente, aí sim é normal ela demorar um pouco pra pegar, né? Porque faz, tipo, muito tempo que você não ligou ela. Mas quando é uma moto que você liga diariamente, né? Todos os dias, ou pelo menos a cada dois dias, três dias, aí ela tem que pegar bem. Se ela não estiver pegando bem, algum problema ela tem, tá? E aí você pode tentar usar esse método que eu falei. Puxar o afogador ali e dar a partida nela pra ver se pega, tá? Porque aí, provavelmente, ela vai pegar, né? Se ela não pegar, aí você tem que mandar ver o que tá acontecendo nela, né? Porque daí tem alguma coisa errada. Na verdade, se ela tá ruim de partida, você tem alguma coisa errada, né? E aí vamos partir pra segunda parte do vídeo, que é... O que que tá errado na moto, né? Se a moto tiver ruim de partida, o que que tá errado nela? Bom, na maioria das vezes, provavelmente vai ser seu carburador que vai tá zoado, né? O carburador da moto pode tá zoado. Tipo assim, quando a moto tá apresentando esses problemas aí, Na maioria das vezes, né? Grande parte das vezes, é o carburador que tá errado, né? Que tá zoado, que tá desregulado. Às vezes tá entupido, sujo. Enfim. Aí, muitas vezes, é o carburador, tá? Mas pode ser alguma outra coisa. Pode ser vela. Pode ser, sei lá, alguma coisa da moto aí. Enfim, pode ser várias coisas. Se não me engano, acho que valva presa, né? Se a válvula estiver presa, também pode deixar a moto ruim de pegar. Às vezes a moto não dá lenta. A minha, ela tá ruim de lenta, né? Só que eu já sei que o carburador dela tá ruim. Tá? Esse carburador aqui eu tenho que mandar ver, trocar, sei lá. Eu vou ver o que eu faço ainda, mas... Provavelmente eu vou trocar, tá? Então, essa minha moto aqui, ela tem um problema de carburador, né? Então, se sua moto estiver assim, provavelmente vai ser o carburador. Mas, é bom você levar aí um mecânico, tá? Um cara que entende de moto. Cara, começou a chuviscar aqui, velho. Tá chuviscando bem fininho. Manda na oficina aí um cara bom, que você sabe que é bom, tá? Um cara que seja bom na sua cidade aí. Que mexe com o carburador, que seja bom nessa parte. Manda ele dar uma olhadinha na sua moto, pra ver se realmente é o carburador. E aí, você vê lá o que dá pra fazer. Vê com ele certinho, pra talvez limpar o carburador, né? Às vezes, seja só uma limpeza e regulagem, né? E aí, a moto ficar de zero. Ou, às vezes, seu carburador pode estar comprometido, né? Aí, você tem que trocar o carburador da sua moto. Beleza? Então, esse é basicamente o primeiro... A primeira coisa que usou na moto, né? Tipo, o carburador, quando tá apresentando esses problemas, provavelmente é o carburador. Mas, pode ser outra coisa. Então, eu aconselho vocês aí procurarem um cara que entende, tá? Um cara bom, que saiba mexer certinho com a moto. Que saiba regular o carburador, tá? Muita gente já fala assim, ah, eu vou fazer em casa. Limpar, tirar o carburador, limpar, regular em casa. Cara, se você souber fazer, faz, né? A moto é sua, você faz o que você quiser. Mas, se você não souber, que nem eu, eu não sei fazer isso, tá? Eu não sei, tipo, uma vez eu tentei regular o carburador, ele não deu muito certo. Então, eu prefiro pagar pro cara que sabe fazer, mexer certinho, tá? Do que eu mesmo pegar e fazer e acabar não ficando tão bom assim, tá? Então, se você souber mexer, pega, mexe você mesmo. Ou, se não, procura um cara bom aí. Um cara na sua cidade que mexa com o carburador. Que seja um cara que faz um bom serviço aí. Que você conheça, tá? Um mecânico de confiança. E pede pra ele dar uma olhada. Pede pra ele limpar seu carburador. Vê o que tem que fazer, né? Aí, tipo, ele lá vai olhar sua moto, vai analisar. E vai saber aonde que tá o problema, tá? Mas, é isso aí, galera. Normalmente, é o carburador que zoa, tá? A minha moto tem que trocar já, que eu nem falei pra vocês, tá? Então, é basicamente isso, tá? Essa é a dica que eu dei pra vocês. Puxar o afogador. E também os sintomas, pode ser o carburador. Como eu falei pra vocês aqui, tá? Na maioria das vezes, é o carburador. Então, é basicamente esse. O problema, né? O vídeo é esse. A dica é essa, tá? Pra vocês aí que estão com dificuldade. Porque tem muita gente que me pergunta, né? Tem muita gente que comenta no meu canal falando sobre isso. Então, resolvi fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. É, tipo, uma solução. É, uma dica. Pra como fazer a moto pegar melhor. Então, essas são as dicas aí. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Beleza? Se gostou, não esquece. Deixar aquele like pra gente aí também. Pra dar aquela força, beleza? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, tá? Pra ajudar o canal a crescer ainda mais. E é isso aí. Aqui na descrição tem o link do meu Instagram. Do canal dos parceiros também. Então, vai lá. Dá aquela força, tá? Não esquece. De me inscrever. De me inscrever. Não esquece. De lá no meu Instagram. Me siga também. Pra vocês não perderem nada, beleza? Então, vai lá. Me segue. Juliano Gomes. Y1T. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Valeu. E até a próxima. Fui.